Salve, galerinha! Voltamos com o nosso modo carreira jogador e é o seguinte, hein? Olhando aqui o nosso calendário, teremos Premier League, Copa da Liga, teremos mais Copa, teremos muita coisa. E, cara, nós somos o artilheiro aí e, nesse episódio, a gente tem tudo pra quebrar o recorde da Premier League. Pra quem não lembra, 32 gols é o atual recorde de gols em uma edição de Premier League. A gente tem que fazer 33, tá? E aí a gente quebra um recorde, a gente quebra mais um recorde, que a gente já fez isso na Espanha, na França e agora vamos fazer isso na Inglaterra, se tudo der certo. Pra primeiro jogo, então, a gente tem o Crystal Palace, que tem 18 pontos. A gente tá com 53, nem vou falar muito do time, porque no vídeo passado eu falei que a gente ia pegar um time que tava lá embaixo, que a gente ia massacrar e a gente quase perdeu o jogo. Só vamos fazer gol, é isso que importa. Ih, rapaz, tá nevando, hein? Dando aquela nevadinha básica. Opa, já um toque errado aqui. A gente já protege. O Haaland espera, a gente sai na frente. Tem a chance! Tá na rede. Gol! Pra começar bem o episódio. Faltam três gols pra gente quebrar o recorde. Rapaz, quando começa assim é bom, né? Quando começa assim acertando de primeira, o Haaland acertando o passe, a gente fazendo o gol. E é tudo lindo. Olha lá, domina. E aí tira do Urb no cantinho. O Urb é tipo o braço ali, mas não teve jeito. Faz um passe errado, hein? Vai lá, Haaland. Faz agora o teu. Ele devolveu pra gente. Que isso? Gol! Haalandinho passou e o Lucas faz. Rapaz do céu! A gente entrou ligado. Ligadaço, 220. Seis minutos e dois gols. Olha, se bobear bem mais, hein? A gente tá jogando leve. Aí toca errado ali do nosso amigo 18. Acho que é o Palmer. Escapamos bem. A gente tá com fome de gol. Se manda o camisa 10. Tem mais uma chance. Bateu! Hatwick. Tá lá dentro. Gol! O Hatwick em 13 minutos, mano. Como é que pode isso? Do nada o time acorda. O que eu vou falar pra vocês, né? O City é o seguinte. Tem uns jogos que ele joga muito mal. Tem uns jogos que jogam muito bem. Não é tão regular. A gente tá naquele dia. Caramba, acho que falta só um gol, né? Só um gol pra gente bater o recorde. A gente tem tudo pra fazer nesse vídeo. Nesse jogo. Olha isso. Vai, levanta. Tem um espaço aqui. Ele invade a área. Bateu! Nossa! Que isso, velho! Mano, o que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo aqui? Na moral mesmo. O que que tá acontecendo? Tá tudo certo. Finalização entra todas. Voando. Mano, acordamos com o pé literalmente direito. É recorde. É recorde na primeira linha. Acabamos de quebrar o recorde. Chegamos a 33. Ó! Mano. Agora eu perdi a bola. Primeira bola que eu perdi aqui. O Haaland também tá acertando tudo. O Lucas já invadiu o área. Vamos chutar de novo. Vamos chutar todas. Quatro chutes. Hoje é o dia de marcar sete gols nesse jogo aqui. Boa bola. E o Lucas já, ó, dá aquela arrancada. Lá vem mais um. Pra fora. Tava demorando pra perder um golzinho, né? Ó, o time jogando bola, hein? Tocando no chão. Boa. Aí, vai. Vai tocando bem. Boa bola, Vitinha. Vamos. Vamos trabalhar essa bola. Vitinha, vem lá, ó. Belihan. Vitinha. Salvou o goleiro. Escanteio. A gente tenta cabecear pra trás. Pegou o goleiro. Cristal Palace começa a conseguir fazer alguma coisa. Olha aí, boa jogada. Aí, James. Tocou mal, hein? Tocou mal. Na dividida aqui. Tentei salvar o passe, não deu. Tocou mal. Nossa senhora. O time começou a errar o passe, gente. É sempre assim. Quando começa a errar o passe, começa a dar tudo errado. 4x0. A gente fez 4 gols em 18 minutos. Depois não conseguimos marcar mais. Apesar de a gente ter tido chances. Boa bola. Já soltou no Haaland. O Haaland podia ter brigado melhor com essa bola, na minha opinião. Escapamos bem aqui da falta do amigo. Já bota na frente o rapidinho, o ligeirinho, o Lucas. Vai levando. Leva gelo. Leva jogador. Leva tudo. Vai levando. Vai fazer. E gol, amigos. Gol! É o quinto. É o quinto do homem. Ele agita o caldeirão. Não tem jeito. O homem é brabo, mano. O homem é diferenciado. A gente saiu na veloura, na habilidade. Foi arrancando depois. Olha, deu um tapinha. Só para tirar do goleiro. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Se mandou o Haaland também. Lá vai ele. Ele quer marcar o dele. Chutou. Nossa, que bom. É mais um. É mais um. 6x0 para o City. O Haalandinho marca. Cara, inacreditável. Já saiu errado o Crystal Palace. Olha o Fowden entrou agora. Lucas de fora da área. Tentou de esquerda. Pegou na zaga. Eita, Consas tirou ali de jeito estranho. Daí do goleiro a bola. Dá mais um, hein? Dá mais um, hein? Cortou. É para fazer mais um. É para fazer mais um. Gol! 7x0. Olha lá, mano. Meu jogador bugou, velho. Olha lá, olha lá. Está bugado, cara. Que isso, velho? Parecia um monstro, mano. Andando. Sei lá que coisa bizonha. O que foi aquilo, cara? 7x0. Linda jogada, né? Botou na frente. Corte. Toma. E boa bola para o Werner. Ainda tem chance de mais um. Lá vem o Werner. Driblou. Que isso, Werner? Que isso, Werner? 8x0. Uma goleada gigantesca, mano. Olha, o Werner me surpreendeu agora, hein? Meteu um drible no meio que a gente não vê muito a CPU fazendo. Cara, que partida do City, mano. Crystal Palace do John Texer. Está sendo amassado aqui, velho. O que foi isso, mano? Acaba a partida. Podemos dizer que foi a partida perfeita. A gente marcou aí 6 gols. Queria fazer 7, né? Para fazer o nosso... Bater o nosso recorde de gols em uma partida. Não veio 7, mas veio o recorde da Premier League, o que é bem da hora também, gente. Mano, olha que amasso. 13 chutes contra 1, né? A gente amassou legal. E aqui temos uma notícia da hora, né, mano? Ó, Lucas destrói a defesa do Palace com 6 gols, mano. 6 gols a gente marcou. Está com isso, rapaziada. Até a notícia ali, ó. É recorde de gols quebrados. Rapaziada, aparece naquela notícia ali, ó. Recorde de gols quebrados, mas não aparece quando eu vou dentro das notícias, né? Mais um bug dentro do FIFA. Tudo normal, né? Não é nenhuma novidade. Então, ó. Para a gente ver aqui na estatística. Espera aí. A gente chegou a 35 gols. Mano, a gente começou com 29 episódios. 35 gols em 21 partidas. Quebramos o recorde e muito bem quebrado. Mas o trabalho não para, amigos. Agora a gente tem aqui, ó. Copa Carabao. Carabao Cup, né? A gente eliminou o Tottenham, que foi um jogo bem difícil. E agora a gente vai pegar o Everton. E é semifinal da Carabao Cup. Ainda não sei se são dois jogos ou é um só. Mas está aí. City e Everton. Chelsea e Wolverhampton. E a gente é o artilheiro aqui da Carabao Cup com 6 gols. Vamos ver se a gente continua essa pegada aí que foi maravilhosa. Esse episódio aqui que a gente começou a mil, mano. Fazia tempo, hein? Que não começava a mil assim. E vamos lá. A gente começou marcando o gol lá no início do jogo passado. Seria bom se a gente fizesse isso agora já. Opa, meu filho. Ah, o passe não foi bom. O Everton vai vindo. Olha aí que boa jogada o chute. Manhã já fazendo... Manhã já fazendo defesa a aça. Opa, quem sabe o contra-ataque. Bola para o Haaland. Boa bola. Haaland, passei Haaland. Haaland, solta. Escapamos. Ai, adiantei demais. Olha o Haalandinho. Já tocou. Tocou bem. A gente consegue chegar na frente. Bateu. Gol. Boa bola, Haaland. Boa bola, Haaland. É isso. Devemos abraçar o Haaland. Tá bom. Não quer ser abraçado. Olha lá, mano. O jogo parou. Esperou o tempo certinho. A gente domina. Protege o corpo ali. Foi importante a proteção do corpo. E bateu bem com a esquerda. Escanteio. Nossa, amanhã pegou lindamente. Foi milagraço, gente. Isso aí foi um milagraço. Vamos tentar um contra-ataque. Tá eu e aquele carinha ali. Ele tá fechando pelo meio. Vai pegar a gente. Nossa, já deu uma passada larga. Simanda. Simanda, Lucas. Demorei um pouquinho. Demorei um pouquinho. Tentou um voleio. Bola tava muito embaixo. Pressão do City em cima. Os caras saíram bem. Saíram bem. Saíram jogando bem. Vamos tentar de fora. Daria. Trave. Haaland. Cruzou. O cara tirou. O Everton tocando meia bola. A gente tá marcando bem, mano. O City tá marcando bem. Fazendo pressão. Mas os caras tão tocando bem a bola também. Ai, olha o James. Que vacilo, mano. Cuidado. Cuidado. Manhã salvando. Escapamos bem. Pedalamos. Saímos. Tem um cara com setinha vindo aqui. A gente já deu um drible nele. Deixou ele meio que perdido. Simanda o Lucas. Vai bater de direita. A bola deu uma subidinha. Mano, que pena. Pô, bola. Tinha mais gente de olho nele. Calma. Vamos jogar atrás. Achar um bom momento. Boa bola. Olha o chute esquerda. Defesaça. Defesaça, mano. Que defesa do goleiro. A bola foi forte. Foi bem chutada. O goleiro pegou muito. Vamos fazer a cobrança do escanteio. Bola baixa e tira ali. Olha o Lucas tem um espaço. Pega agora, goleiro. Uma bomba do craque. Soltou. Vamos ganhar força, gente. Vamos ganhar força. Lá vai. Lá vai. Lá vai. 19 metros. Foi a 120 por hora. 121. Sem chance para o goleiro. Uma bomba. Uma bomba seca. Opa, deu um mole aqui. A gente já rouba. Tentou mais um drible e não deu. Pô, bola. O cara já veio colado aqui. Já esquece. Deu tapa na frente. Vem, Rala. Faz o gol, Rala. Foi para o folder. Foi para o folder. Perdeu, mano. Podia ter tocado no Rala no folder, hein. Rapaz do céu. O que foi isso? Devolveu. Lá vem ele. Soltou no Rodri. Fez a... Opa, foi falta. O cara não deixou correr, pô. Meti o chapéu ali de costas e eu não consegui correr. Vai, vai, vai. Não deixou ele correr, não. Cuidado. Finalzinho de jogo, hein. Não queria tomar gol, não. Tenta proteger disputa. Boa, boa. Vai acabar o jogo. A gente vai correndo. Segue conduzindo no ataque. Acabou. Dois gols do homem. Outra boa partida do City, tá? Cara, a gente está numa fase realmente maravilhosa. Marcando gol pra caramba. Voltando a jogar muito bem. Já faz dois episódios aqui, ó. Mais uma vez, jogador do mês. E olha só, a gente tem mais uma Copa agora. Dessa vez, a Emirates Cup. Então, começa outra Copa agora. A gente está jogando a Carabao. A gente vai jogar o jogo de volta contra o Everton ainda, tá vendo? Temos a vantagem. E agora, Oxford United. Um time aí que eu não sei que divisão está. Se está na Champions, tipo que seria a segunda divisão ou mais abaixo. Mas é uma fase bem preliminar dessa taça aqui. E vamos jogar. Mano, seríssimo, né? Como sempre. O Haaland está um pouco cansado. Eu vou jogar tudo que eu sei. Vamos ver como é que o Oxford vai se comportar diante do City, que está numa fase muito boa. A gente já consegue escapar aqui. Tentei dar um elástico no Jones e ele estava esperto. Olha que arrancada amanhã. O Ben Dias veio meio pesadão. Ficou para trás, né? Quase que eles marcaram. Olha a zebra aí, hein? Olha, o goleiro saiu bem. Ai, olha só o chute. Caramba, mano. O Oxford quer aprontar para cima do City. City tem que ficar ligado, pô. Vai ser uma zebraça a gente perder. Toma. Lindo drible. Já solta no Haaland. O Haaland bota na frente. O Haaland vai fazer. O Haaland vai fazer. Gol! Haalandinho marca. Linda arrancada, mano. Linda arrancada. E aí, fuzilou forte. Eu estou de cara com o futebol que o Oxford está jogando. Na moral mesmo. Os caras estão jogando muita bola. Estão vindo para cima do City sem medo. Vai, James. É tua. Ih, boa bola. Dominou, botou na frente. Vem o zagueirão. Bateu. Não perdoa, mano. Não perdoa. A fase não deixa. A fase não deixa ele perdoar. O homem é incrível. A bola foi boa também, né? Convenhamos. O passe foi bom. E aí, depois ele teve a calma para chutar. Chutar bem, né? No cantinho. Vamos Haaland. Vamos Haaland. Vamos Haaland. Demorou um pouquinho. Botou para o Lucas. Vai bater no cantinho. 3x0. E o City vai castigando. O City vai castigando o Oxford. Os caras vieram para cima, né? Eu achei corajoso e acho bem da hora o jogo do Oxford. Mas, ao mesmo tempo, dá muito espaço. E aí, quando dá espaço para um time como o City, é perigoso. Boa bola. A gente já escapa. Vai, levanta o Zagueirão. Tentei o toque no Haaland. Deu certo. Ah, o Bellingham tentou tocar ali no outro atacante, mano. Tem que soltar a bola aí, filhão. A gente está em cima. Manou bem. Manou bem. Só na categoria carregou essa bola aí. Olha o Lucas. Está bem marcado aqui. Conseguiu achar um espacinho. Vai para cima. Tentei mais uma finta. O Zagueirão foi bem. Zagueirão. Eu fui driblando, mas o Zagueirão não caiu. Pô, bola. Olha o Haalandinho. Deixou passar. Deu ruim. O time recupera. Gavi. Bolão. Tem um Haaland no meio. Bola. Ah, é. O Haaland parou de correr. Mano, se você não está aí e olhar para ele aí no lance, se você voltar, vai ver que ele estava correndo e do nada ele parou. Boa. Haalandinho tocou de lado. Gavi abriu bem. Falmer. Bola para ele. Tirou o zagueiro. Olha o Lucas carregando. Tentei um chute e voltou para o Beller. O Beller segura ali também de muita gente. Olha o Oxford chegando de novo com perigo. Vai Haaland. Boa bola, Haaland. Sim, manda o homem. Lá vai ele. Bota na frente. Aí não. Aí não, mano. Tentei fazer. Tentei inventar moda, né, família? Vocês estão ligados que às vezes eu tento inventar uma modinha aqui e essa deu muito errado. Ficou feio. Valeu a briga agora. A gente veio brigar. Depois de ter perdido esse gol, a gente veio brigar pela bola e deu certo. Tel. Aí. É o Gavi. Está com espaço gigante. Perdeu. Pô, bola. Escapamos do cara aqui. Mais uma chance de ouro, gente. Mais uma chance de ouro. Sem comentários. O goleiro não foi seco de jeito nenhum. 3x0. Poderia ter sido mais, vai. O Oxford começou bem, mas depois não teve como segurar o City, né? Faltou para o cara aí. Eles cansaram. Eles começaram muito em cima. Faltou energia. Não tem jeito. Difícil. Olha só. Acho que abriu a janela de transferência, hein? Porque, mano, o City anunciou contratação. Interessante. Vamos ver se o time vai contratar mais jogadores. Mas a gente contratou o goleiro que estava no Real Madrid, o Diogo Costa. Tudo bem que a gente está bem pra caramba de goleiro, mas a gente não tinha goleiro reserva à altura. Essa é a verdade. Ele tem 87, tá? Só que ele é um pouco mais novo que o Manhã, tá? Na verdade, bem mais novo. O Manhã tem 32, ele tem 28. Vamos ver aí como é que vai ser o Diogo Costa. Vai jogar ou não, né? Porque o nosso goleiro titular está muito bem. E vamos ver se o time contrata outros jogadores. Mas olha só o overall desse time, né? Tem o Bellingham, tem o Haaland, tem o Tomori, Lucas, Foden. Cara, até o Theo Hernandes, todo mundo é 90. É um absurdo esse elenco aqui, cara. Por isso que eu falo pra vocês que, às vezes, eu esperava mais do time dentro do campo. Tudo bem que nesse episódio, e até, acho que episódio retrasado, o time voou. Mas a maioria dos jogos nessa temporada foi meio que o time, tá ligado? Patinando. E bom, rapaziada, já que abriu essa janela aí, vou fazer o seguinte. Vou terminar por aqui. Próximo episódio, vamos ver se temos mais contratações. quebramos o recorde, estamos de bem com a vida aqui no Modo Carreira. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.